Salve, salve pessoal, sou o Angelo Branco e na última quarta-feira, dia 30 de setembro, a gente fez o primeiro web debate de aboatão aqui no canal. Cinco candidatos a prefeito da cidade aceitaram o nosso convite e nós fizemos uma live de quase três horas debatendo as propostas dos candidatos sobre a cidade. Então se você ainda não assistiu, vou deixar aqui para você assistir na descrição e depois você escreve aí nos comentários dizendo o que achou do nosso web debate. Mas a empreitada de discutir a política de aboatão continua. Aqui no meu podcast, o Papo em Branco, eu continuo conversando com candidatos a vereador, candidatos a vereadora e algumas candidaturas coletivas, onde a gente vai debater os seus planos de governo, as suas ideias e conhecer um pouco da história desses candidatos. Na segunda-feira nós temos Rafael Silva, ator, ativista dos direitos humanos, LGBT, radialista, produtor cultural, onde a gente vai bater um papo sobre as suas propostas. E na quarta-feira nós temos a bancada Comuns, uma candidatura coletiva de seis jovens que estão pleiteando a Câmara Municipal. Também vamos falar de suas propostas em geral, principalmente propostas relacionadas ao que a gente mais discute aqui no canal, que é meio ambiente e educação. E eu não poderia deixar de agradecer aqui nesse vídeo, Nicolas Pericles, design quadrinista, que está aqui em parceria com o canal, fazendo as artes para as lives, para a gente divulgar. E se tudo der certo, esse ano ainda a gente chega aos mil inscritos aqui neste pequenino canal. Vou deixar aqui os links, tá? Para você conhecer um pouco do trabalho do Nicolas, que está sensacional. Então é isso, pessoal. Se você quer continuar acompanhando os debates, as entrevistas, a política de Jaboatão, se inscreve aí, compartilha nas suas redes sociais e a gente vai continuar conversando sobre Jaboatão. Forte abraço para todo mundo e tchau!